Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma K-Lit Beat de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, galera. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net, novamente aqui com 20 dólares. E, mano, hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho aí que um inscrito pediu, cara. Ele falou que ele tava pensando em depositar 20 dolinho aqui no CSGO.net e abrir tudo de Sahar e ver se dá bom, cara. Mano, é uma ideia que eu não acho muito legal, porque eu não gosto muito da Sahar. Mas, como vocês sabem, se vocês querem algum vídeo testando a caixa aí, testando algum método, pode comentar aí que eu faço vídeo, cara, testando pra vocês. Como eu posto muito vídeo, até bom ter um conteúdo novo, beleza? E é isso. Lembrando a vocês, código amigo ativo aí. Passando no começo do vídeo, 35% de bônus. Mais brindezão aí, cara. Bem top. Os brindes estão sendo comprados e entregues. Foi muito brinde se meia já também. E bora lá, guys. Sem muita enrolação. Eita, bem alto. Vai dar pra gente abrir mais ou menos aí 10 Sahar. Exatamente, acho que 10 Sahar. E vamos ver o que a gente consegue, ó. Por que eu não gosto de Sahar? Porque essa caixa é uma caixa totalmente a win. Ou ela dá um profit bom, ou ela dá um prejuízo total, cara. Então eu não gosto disso. E vamos ver o que vira aí, né, cara? Olha lá, duas caixas, dois prejuízos total, cara. Essa caixa pra mim não é uma caixa nada legal. É uma caixa que você abre uma ou outra quando você estiver com bastante saldo, beleza? 20 dólar não é pouco, mas abrir 20 dólar dela não é uma ideia boa. Olha lá, três aberturas, três perdas totais. E tipo, a perda total que você ganha é um centavo, dois centavos, tá ligado? Quarta abertura. Ó, agora foi bonzinho. Ganhamos um M4 de 7 dólar. Pagou ali três caixas um pouquinho mais, só que a gente tá no prejuízo ainda, cara. Beleza, foi um pouquinho bom agora. Outra perda total. Outra perda total, cara. Nossa senhora, velho. Que isso, Sahara. Que isso, Sahara. Na moral, velho. Outra perda total e faltam duas caixas. Vai dar mais duas, vai sobrar um dólar e pouquinho. Outra perda total. Cara do céu, teve uma caixa que pagou. Três. E nada mais deu profit nessa Sahara, velho. Então, guys. Nove Sahara aberta. Como eu falei no começo do vídeo, que eu acho que não compensa, cara. Realmente não compensa. De nove caixas abertas, conseguimos 7 dólares de 20 gastos. Mano, de 18 gastos, não compensa essa caixa abrir só dela, cara. Se quiser abrir uma ou outra pra tentar a sorte, tipo, vai que você ganha essa M4 aqui igual eu ganhei. Mas, cara, de resto não compensa. É uma caixa bem ruim, cara. Tem outras caixas, tipo, Dumbass, Space, Jetfuck Show, Bumbum. Cara, tem dezenas USP, Fiasco, que são muito melhores que essa caixa. Pode dar muito bom. E algumas até mais baratas. Então, não compensa arriscar essa caixa, beleza? Mano, temos um em 70. Vamos tentar recuperar esses 20 dólares que eu tinha em 70 aqui. Mas é difícil, né, cara? Mas o vídeo foi como eu falei. O inscrito deu a ideia e pediu pra mim fazer o vídeo. Eu fui lá e fiz. Mesmo sabendo que não era uma ideia muito boa. Porque, assim, pelo menos ele não vai lá e faz essa besteira, certo? De ripar ali naquela caixa. Ele vai lá e gasta em caixas boas. Espero que eles tirem o Profit top aí. E, mano, temos 68 centavos. Vamos abrir duas caixas do que? Vou tomar que venha uma Tech9. Não veio. E, cara, vamos fazer um contrato com tudo isso aqui que é barato. 1,34. E veio 3,63, beleza? E um contrato de 10 dólares. E veio 23, beleza? Saímos no Profit aqui ainda, guys. Conseguimos uma esquisita de 23 dólares ainda. site bem... Cara, site do CSI GoNet é top porque você consegue recuperar muito fácil, tá ligado? Mas é aquilo. Tem que estar esperto. Você também consegue perder fácil. Sempre tem que estar esperto ali pra você não ter muito azar. Mano, e é basicamente isso, cara. Não compensa, então, abrir 20 dólares só da caixa da Sahara, beleza? É isso. Quem gostou, deixa o like e inscreveu. Boa sorte aí no sorteio da USP. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.